E aí, galerinha do YouTube, beleza? Tava sumido, mas tô de volta aí. Prazer, sou o Paulo Rivest. E bem-vindo aí ao canal do Sobrevivente. Galera, nós estamos aqui hoje num sítio pra fazer alguns vídeos aí pro pessoal, a pedido, certo? Pra mostrar pra vocês um pouquinho do lugar. Então, moleque ali já tá sendo castigado pra encher essa PCP. Eu vou efetuar alguns disparos, só que dessa vez com o máximo de potência. Ó, o cilindro já tá aí a... O cilindro já tá com quase 200 bar. Certo? Ele vai a 13 aves. Deixa eu mostrar mais aqui. Olha os brinquedinhos esperando. Eu tô com o arsenal todo aqui, ó. Nossa besta. A Rats, né? Todo arsenal. O equipamento todo. Entendeu? Isso. Então, galera, eu peço desculpa aí pelo... Pelo tempo que eu fiquei sem postar vídeo. Uns problemas pessoal, como todo mundo. Mas tamo de volta aí. Vou fazer uns agrupamentos de novo, só que dessa vez com chumbo bom. Entendeu? Agradeço a dica dos inscritos aí. Um brother que me indicou um chumbo melhor. JSB. Eu comprei uns gamo também. Então hoje nós vamos refazer aquele teste de agrupamento. Não vai ser com nocaute não. Agora vai ser com chumbo top. Beleza? Então é isso daí. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.